Música 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 Eles dizimaram a população da Europa na Idade Média. Foram a primeira forma de vida a habitar Hiroshima após a bomba atômica. Por décadas, a cidade de Nova Iorque perde uma guerra para eliminá-los. Música Numa distribuição Flashstar. Ratos em Nova Iorque. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Música Não ultrapasse a linha contra o trem e não abrirem a porta. Música 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 Não, não, não. Desculpe, Alion. Desculpe. Sim. Eu sou um alion. Eu sou um alion. Eu sou um alion. Eu sou um alion aqui. Está sendo um alion. Espero que goste das compras. Eu amo compras. Versace, por favor. O que achou que a gente usasse por baixo? Isto é uma das coisas que irá gostar e é lançamento aqui na Garçons. Flame of the Forest por Beauvoir. Não. Não? Tudo bem. Há mais por aqui. Você é a gerente da loja toda? Sou a gerente operacional. Me encarrego de tudo. Desde a segurança até as relações públicas. Então passo tempo bajulando os ricos inúteis. Todo cliente é importante para nós aqui na Garçons, Vossa Majestade. É boa no que faz, Srta. Costello. Não vou tomar muito do seu tempo. Muito obrigada pela sua hospitalidade, Srta. Costello. Eu quem agradeço. O nosso assistente irá ajudar pessoalmente. Obrigada. Não por isso. Alô? Oi, sou Susan Costello. Tudo bem? Estou, acho que sim. Como cortou? Não sei. Fui pegar a roupa no chão. Me mostra onde foi? Foi bem ali. Certo. É uma taxinha. Mas como pode? Ah, eu lamento muito. Vou pedir para a manutenção ver isso agora mesmo. Escuta, você teria um dia divertido e não queremos estragar isso. Eu quero que leve a nossa roupa para casa. Quer dizer, de graça? Isso, ficou ótimo em você. Nossa. Obrigada. De nada. Não acha que eu vou precisar de uma injeção, acha? Bom, não está enferrujado, mas acho que deve ver o médico, certo? Tá bom. Tchau. Obrigada. Está indo para casa, senhora Page? Como foi com a rainha? A fez sentir-se à vontade? Ah, nos fez sentir à vontade. Com os 12 mil e incluindo o desconto. Bom, e a garota que machucou o dedo? Ah, saiu daqui bem feliz. Você a encaminhou? Não, achei melhor não deixá-la sob nossa responsabilidade. O corte não foi fundo, mas mesmo assim falei para mostrar para o médico. É política da empresa. Bom, e eu achei negligência, ao menos não sugerir. Tome cuidado para sua compaixão não ir a favor da sua desvantagem ou da minha. Vamos, Warren. Mantenha as pernas no ritmo. Distância. Distância. Vai, Amy. Vai. Bom trabalho. Isso mesmo. Até semana que vem, meninos. Lembrem-se de fazer as voltas. Vamos logo, sai. Mãe, a gente tem que ir de abraçadas? Lógico que a próxima coisa é que vamos fazer. Odeio ficar por último. Eu sei, estava em primeiro no estilo livre. Aham. Eu quero ser a primeira em tudo. Nossa, espero que consiga. Bom, acho melhor treinar, não é? É. Quer apostar com a sua mãe? Vamos. É. O que está falando é uma boa história para o Jornal das Onze. É, ficarão do lado de fora da Garçons. Você entrevista o primeiro vendedor da loja e... Nossa, quer saber? A Fox já passou essa história. Tá, faremos os ajustes na semana que vem. Tá bom, fala com você depois. Amy, muffins antes do jantar. É, quantos já comeu? Só um. Mas tinha meia dúzia. Não, eu acho que só tinha seis. Muito engraçado. A janta já está quase pronta. Eu tenho que mandar um e-mail para o papai. Eu nem sei sobre o que escrever. Fala sobre o filme que assistiu, disse que gostou. Acho que sim. Eu vou falar que você mandou um oi. Claro. Vocês vão ser amigos de novo? Talvez um dia. Mas agora não. O que foi? Não tem rastro dele. Contanto que mantenha-se na hora fechada, não vai ter problemas. Cal. Estava do lado de fora. Por favor, pode armar a ratoeira amanhã? É, sabe como é? Você mora na cidade. Lógico que tem ratos. Sabe tudo o que se pode fazer. Calma. Ratoeira. Amanhã. Amanhã, então. Está bom? Então está com medo. Ratoeira. Vou colocar algumas, está legal? Amanhã. Boa noite. Boa noite. Pronto. Não se preocupe, querida. Ele vai cuidar disso. Mãe, era nojento. Ah, por que esse barulho todo? Sempre reclamando, senhora. Tem que acordar para a realidade, sabia? Por que sair? Sair por aí? Matando criaturas. Inocentes, sabe? Bom, acho que ela não entenderia. se ela desse uma boa olhada para ver quem quem são os vizinhos dela. Certo. Será que ela entenderia? Não. Não. Não entenderia, não. Ela tem que aprender a conviver com todo mundo. Por favor, André. É a minha segurança. Não. Eu não fico com medo, certo? Eu disse que colocaria algumas ratoeiras. Mas eu não falei nada de armar elas. Veja. Olha só. O que ela não entende é que todo ser vivo é dono deste mundo, certo? Como vocês aí. vocês moram ali e eu moro aqui. E isso funciona entre a gente. Isso não nos incomoda. Agora, eu não tenho que explicar uma coisa dessa para alguém como ela. Quem é você? Ei, eu nunca te vi por aqui. Você é bem grandinho, hein? Então, está planejando alguma coisa. Ah, não fique com medo. vem cá. Vem cá. Não tem medo, não. Calma. Isso mesmo, assim. Vem. Vem, amigo. Isso mesmo. Ai! Meu dedo! Ai, seu rato safado! Desençado! Toma isso! Toma! Por que me mordeu, desençado? Por quê? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Olha, eu não queria ter feito isso. Eu quero dizer, ele pode ter raiva ou qualquer outra doença, e foi sem querer. Eu só tinha que me defender. Olha, amigos, eu... eu não queria. foi um acidente. Foi só um acidente. Eu juro. Olha, amiguinhos, eu não queria... Amigos? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê location? Cadê? 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 Cadê, cadê? Cadê vocês? Cadê vão! Cadê vocês? Ah! 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 Alô? Susan Costello. Sim, por favor, coloque na linha. O quê? Eu já estou indo. Tudo bem. Quero que monitore a tuberculose e a produção linfática. Obrigada. Oi, ela está bem? Ela chegou com septicemia média. Estranho para alguém jovem sem histórico com drogas. Ela disse que se machucou na sua loja? Sim, numa taxinha no carpete. Quatro horas depois da internação, ela teve dificuldade de respiração e deficiência renal. Está muito doente. Se não tivesse vindo, morreria. Estou quase certa de que é doença de Will. Isso algum tipo de tétano ou... Não, ela não adquiriu de uma taxinha. Foi uma mordida. Não tenho certeza, mas acho que foi um rato. Na Garçons, não há ratos. E como provaria isso no tribunal? Meu Deus, o advogado da menina estava lá? Não. O que o médico disse? Disse que foi mordida de rato. Tenho quase certeza que é doença de Will. Escute, se a Garçons for processada por causa de um rato, isso fora público. Além de você dar adeus ao seu emprego, todo mundo aqui dará, incluindo eu. E o que faremos? Siga o caso de perto e faça tudo para ela melhorar. Dispeça aqueles dedetizadores. Arranque o nome deles na lista e coloque os traseiros deles a prêmio. Discretamente, claro. E contrate dedetizadores novos. Os melhores da cidade. Odeio ratos. Não pode estacionar aqui. Procuro por Susan Costello. Ela está esperando. Tudo bem, espere. Eu vou chamar pelo rato. Provavelmente vai ligar para você. É só aguardar. Dá licença. Será que pode me ajudar? Eu queria falar com o Susan Costello. Eu sou a Susan. Oi. Oi. Eu sou o Jack Carver. Ah, o Jack Carver, o... Isso. Isso mesmo. Esperava um cara com camiseta amarela e um rato enorme nas costas? Isso, algo parecido. Não leve a mal, mas aprecio a descrição. Como todos os meus clientes. Então, alguém foi mordido no provador? Não é como estamos tratando o assunto. Entendo. E como estão tratando? Não estamos, ainda. Olha, a senhorita Costello. Susan. Susan. O seu trabalho e o meu são bem diferentes. Pessoas como eu andam por aí atrás de coisas que incomodam a Secretaria de Saúde. Já pessoas como você andam por aí tentando fazer as pessoas como eu manterem a boca fechada. Sr. Carver. Jack. Jack. Você está sugerindo que pessoas como eu iriam cobrir alguma coisa assim? Mordida de rato? Não nos entendemos, não é? Acho que não. Estamos aqui no departamento de cosméticos perdendo tempo. Tudo bem. Vamos recomeçar. Eu sou o Jack. A pessoa que chamou. E acredito que tem alguma coisa que precisa me mostrar. Então, vamos lá? Aconteceu aqui. E ela estava bem aqui... Quantos níveis há abaixo da loja? Três andares, incluindo o metrô. Ela estava bem aqui e... Três? Isso. Tinha uma pilha de roupas aqui e ela agachou. E eu acho que foi aqui que aconteceu. Pensando mais, eu acho que o rato estava embaixo da... Tá legal. Acho que encontrei uma entrada. Onde? Ali. Tá brincando? Não. Essa rachadura? Um buraco do tamanho de uma aliança já é grande o bastante. Apareceu um rato na minha janela ontem. Aqui? Não, na minha casa. Não era o Mickey Mouse, não? Deixa eu adivinhar. É a primeira vez que conta essa piada? É. Costume profissional, me desculpa. Eu vou tentar não te incomodar. O que é isso? Fibra ótica. Uma coisinha que eu mesmo fiz e que me ajuda bastante. Hum... Más notícias. Muitas criaturas. Vem cá. Dá uma olhada. Tá vendo onde a madeira está arranhada e mordida? São os ratos. Fazem isso para poderem comer. Senão, o dente cresce tanto que eles não conseguem se alimentar e morrem. Róia em concreto, madeira, metal. Então, quer dizer que temos ratos? Copinhos é que não são, com certeza. Olha isso. Tá vendo só? Ai, não. É. Taparam o sol com a peneira. O que quer dizer? Bom, eliminaram os ratos grandes, mas não os ratos menores. Acontece. As empresas economizam tempo achando que já pegaram todos os ratos. Tai, escuta, eu estou dentro da Garçons. Eu preciso de você. Os dentes estão ocupados, entendeu? Tá bom. Dentes? Quer dizer, roedores. Sabe, eu acho que os clientes ficariam muito tristes se você começasse. Escutem todos, o lugar está cheio de ratos. Não acha? Então, como vai acabar com os dentes? Olha aqui, ó. Depende contra o que lutamos. Em quanto tempo fecha uma loja? Duas horas. Boa noite, senhoras. Tenham uma boa noite. Boa noite. Quer que apague as luzes? É, vamos trabalhar melhor no escuro. Susan, esse é Ty, meu aluno mais esperto. Ty, Susan. Não pode me chamar de aluno. Eu sou o cara que faz todo o trabalho sujo. Muito prazer. Muito prazer. Certo, apague as luzes. É, chegou a hora. Vamos ver o que conseguimos ver. É isso? Isso não é um... São lembrancinhas dos nossos amigos. A verdade nua e crua? Olha, os ratos não retém a urina. E ela aparece sob a luz ultravioleta. Nos dando um padrão preciso do tráfego. Hum, olha só o que. Ai, não. Tem mais? Não é grande coisa. Alguns dos melhores restaurantes são piores. Padrões dispersos como este podem ser limpos à noite. Ah, isso é bom. Não necessariamente. Só estamos começando. Vem. Tivemos movimento por aqui. Ai, meu Deus. Não dá pra acreditar. Obrigada por me trazer, Tia Nil. De nada. Agora, você só veio aqui pra paquerar ou vai mesmo praticar? Não, tenho que praticar as braçadas. Depois nós paqueramos. Tudo bem. Então vamos fazer isso. Me dá a toalha. Pronto? Então vamos. Bom, levando em conta que eles destruíram muita coisa e por esses padrões dispersos aqui e aqui, está claro que seus visitantes são recentes. As boas notícias é que ainda estão sob controle. E nós podemos eliminá-los, mas nós temos que agir imediatamente. Está bem, você me convenceu. O que recomenda? Recomendo que feche a loja. Ah, você sabe o quanto custaria fechar a loja por um dia, Sr. Carver. Sem mencionar, como explicarei para a imprensa, não podemos isolar o terceiro andar enquanto eu trabalho? Tá bom, mas eu vou ter que fazer um relatório para a Secretaria de Saúde no final. É a lei. Vai praticar, vai? Vai? É a lei. A CIDADE NO BRASIL 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 Pode pegar qualquer um e eu já vou lá, tá? Eu juro, tá? Pode ir. Eu já vou. Obrigada. De nada. A janela é essa aí? Ah, é essa sim. Caramba, tem um furo aqui na tela. A janela fica aberta? Às vezes. Quer dizer, não desde... Ah, você tá usando o exaustor? Isso. Dá licença. Claro. Gosta mesmo do seu trabalho, não é? Ah, eu me divirto. Sabe, às vezes eu me sinto um gato atrás desses espertinhos. Ratos são fortes, se adaptam a qualquer condição, Controlam o batimento cardíaco. Só os iogas mais experientes conseguem fazer isso ou chegam perto. São adversários notáveis. Foi mal. Ah, não, tudo bem. Muito bem. Oh, oh. Você guarda migalhas atrás do rádio? Ah, eu sabia que tinha mais muffins. Você tem um rato. Provavelmente só um. Ah, eu vou sair daqui. Oh, 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 não. Espera aí, espera um pouco. Isso não faz sentido. A gente tem que espantar o rato, não você. Eu não consigo viver com o rato. Susan, pra onde você iria? Em qualquer lugar da cidade, não estaria menos de um metro de um rato. Na verdade, há nove deles pra cada habitante de Nova York. Ah, tá bom. É mais informação do que eu preciso. Olha, você pode encontrar e dar um jeito nele? Se ainda estiver aqui, posso. Encontre. Obrigada. Olha, lá vem ele. Senhor Ray, por favor. Eu farei uma declaração breve. Farei uma declaração breve. Infelizmente, estou atrasado para o encontro. Então, suas perguntas terão de esperar. O que a imprensa faz aqui? Estaria interessada nos ratos da piscina? Não tem nenhuma evidência do que se achava ser uma manifestação de animais. Aparentemente, uma brincadeira com muitos roedores domesticados atirados em uma piscina para causar pânico nos nadadores. Ninguém foi seriamente ferido. Estou dizendo para a polícia ficar atento a qualquer suspeito. Obrigado. Sem mais nada. Da Secretaria de Saúde para você. Vocês ouviram o depoimento único, Sr. Ray? Ray? Jack? Me pareceu um pouco austero. Ray, esta é a Susan Costello do Garson. Susan Ray Jarrett, representante do Instituto de Chefe. O prazer é todo meu. O prazer é meu. O que estão fazendo? Eu tenho testemunhas oculares com uma história diferente. Vem, Jack. Precisamos conversar. Jack, seja lá o que tenha ouvido, pode pegar e guardar em segredo. Pode fazer isso? Se lembra do que eu sempre digo? É. Vale tudo, desde que não machuque as pessoas... ou nos custe dinheiro. O centro de lazer está com problemas com ratos. Há duas quadras, a Garçons está com o mesmo problema. Eu estou com pressentimento que isso não acaba por aí. E você vai me dizer para deixar isso quieto? Que não vai machucar ninguém? Jack, não estou deixando nada quieto. A ordem veio de cima, lá de cima. A cidade ficará agitada por algumas semanas. Há uma grande feira de negócios. Alguns prêmios serão mostrados na próxima semana. Há algumas convenções principais. e quer espalhar a palavra R e fechar lugares? E todo mundo perderia negócios. Nós viemos aqui para relatar um problema na Garçons. E presumo que não queira ouvir isso, pelo menos por alguns dias. Não é? Eu gostaria muito. Quero tudo o que conseguiu. Há aumentos sem precedentes de relatórios de mordidas. Infestações localizadas aqui no centro. Eu posso dar as cópias dos relatórios. Quase certeza que é a doença de Ewell. Até alguns meses atrás as pessoas nem ouviam sobre isso. Agora está aparecendo nos hospitais daqui de perto. Daqui de perto seria perto do centro? Isso. Bem perto. Mordidas e sinais em lanchonetes, apartamentos, uma livraria e um ônibus. E agora no centro de recriação e uma loja de departamentos. É muito extenso, Ray. Esses ratos são estranhos, Jack. Eles se mostram e continuam aparecendo em lugares estranhos. Toda hora. É como se não tivesse mais medo. É. Antes eles comiam e fugiam. Então você e o Ray se conhecem? Eu trabalhava com ele. Ele me passou o negócio. Acho que é bom ter a cidade do seu lado. É, isso ajuda muito. O Ray, ele... Ele sempre quis se envolver com política. Como estamos? Esse andar todo será limpo esta noite. Que bom. Agora, de onde eles estão vindo? Verifiquei todos os lugares possíveis. Tem que haver outro grande ponto de entrada. E sobre a Coups? Coups? É, uma loja antiga. Tem um muro interior falso. Eles chamam de caixão. A segurança se escondia atrás deles para vigiar as consumidoras. Ah, então foi daí que veio o vídeo. Eles vendiam. Coups. Bom, vamos explorar. Tá aí. Temos uma praga aqui por perto. Eu não sei como você faz isso. Compulsação de 9 por 5 e luz florescente. O Jack nunca te falou como ele foi para a Grand Apple com uma bateria e um sonho de criança. E depois acabou entrando nessa. Mesmo? Bom, o Ty nasceu para o negócio. Ele costumava receber por cada rato que matava com a 22, limpando os bairros perto do Hudson. Ah, tive que pagar caro por um livro que tinha um rato na capa. Tem uma escada por aqui. É? Onde? Aqui. Bem aqui. Puxa, eu vou convidar você para ser minha sócia. Deve ser desse jeito que eles andam entre os andares. Tudo bem? Tá, tá tudo bem. Quebrou um degrau. Eu ajudo você. Não, eu pego você. Não, eu consigo. Vem cá, já te peguei. Ah, tá. Pronto. Obrigada. Olha só. Ela tá toda ruída. Derrata em todo lugar? Bom, entre quatro incêndios que não se sabe a causa, um é por ratos. Mesmo que não se veja o estrago, eles estão em toda parte. Ele é sempre contente assim? Do jeito que ele vê, esses ratos trabalham pra ele. O que foi? É que pode ter um aí. Desculpa. É grande e bastante pra muitos ratos. É escuro, úmido e tem cantos pra se esconder. Tá bom, então onde estão? Bom, essa é a grande pergunta, né? Chegamos no fim da linha. Que engraçado. Atiradinha, moça aí, né? Olha só isso. Velhinhas de Natal? Comida essencial da cadeia dos ratos. Vamos levar esse aqui pra análise. É aí que eles moram? Não, é só um ponto de entrada. Vamos entrar? Tá bom. Cuidado com a cabeça. Até aqui, tudo bem. Acho que saímos das propriedades da Garçons. Duzentos anos de construção, porão, túneis de acesso, metrôs... Vai saber aonde tudo isso vai levar a gente. O que é isso vai levar a gente? O que é isso vai levar a gente? É o Chiado. Estamos perto. Eu não gosto disso, Jack. Bem, vamos. Pra que lado iria? Pra esse lado, vem. Estão por aqui, por aí, em todo lugar. Jack, isso não tá certo. Vamos voltar. É, ela tá certa. Temos que cruzar. Estamos embaixo do metrô. É, eu não fui contratado pra isso. Você vem ou não? É ruim, vamos logo. A gente tá quase lá. Vem. Eu vou voltar. Tá bom. Droga, Jack, vai logo. E aí, eu vou voltar. E aí, eu vou voltar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?